Olá pessoal, eu sou o Drugs Sejam bem-vindos a mais um episódio em português Novamente estou a voar juntamente com o Armored e o Ryubiki Estamos os três a voar aviões diferentes O Ryubiki está a voar o Premium Seedfire Mark 9 americano O Armored é do B-17E Flying Fortress, bombardeiro E eu voo o F-8F-1 Bearcat O Bearcat com machine guns Ultimamente não temos, eu pelo menos não tenho tido Vídeos de grande qualidade, ou melhor, com muita ação Para poder editar e disponibilizar Este em concreto é ligeiramente melhor do que tem acontecido Tem havido batalhas ou muito simples ou muito fáceis Mas este em concreto é melhor porque não só tem algumas guilds Como também demonstra as potencialidades E o quão bom o Bearcat é em várias funções de jogo Quem seja boom and zoom, quem seja turnfight, todas as técnicas É um avião muito bom Vamos deixar com o áudio do vídeo Espero que gostem E até uma próxima Eu acho que o tempo deixou mais alto para o time dele Eu vou voar para cima dele Eu já consegui... Não, eu já consegui dinheiro para pagar o reparo do avião Agora é só o QPE lucro Espera Ok, estou a ver com o menos dois Tempest e outro É bom, já estou a ver Ah, está ali o outro Mas ainda faltam os outros dos fábricas Ainda tem zero pontos Ah, tem um do fábricas que está lá embaixo Ah, este que tem zero pontos é um destes técnicas Por isso não há problema Este tempo só um dos que tem zero pontos É, vamos lá, vamos lá Só vai faltar o outro barão por meio depois Na sensação Vou fechar os finistas Provavelmente O tempo de começar, se continuar assim, eu vou pegar É, tu e eu Eu vou passar... Ai... Não, conta aí, não Não estou certo aí Mas não, é Parou ali Ah, estou indo no Spitfire aqui O que? Mais 10 long com o Spitfire? Não, não Vou ficar atrás dele Ele está correndo para baixo, olha Aham Aham Cara, imagina se você tem o Spitfire e viu um B-17 aí nessa traseira Cara, na vida real eu acho que esse cara nem tinha medo mesmo Olha, o... O outro barão de tamanho Eu não queria acertar nada Ah, está ali, está ali Está ali O Spitfire vai cortar Cortou Sim, e o outro barão de tamanho estava a fazer bots em baixo Não, mas por isso Dome aí os três dos Favos Outro da Fébia Não, não sei Ei, ele está... Ele está provavelmente... Ok, eu vou guiar o William agora Aham Olha aqui o Dragon está voltando Ok, tranquilo, eu tenho necessidade Estou aqui a descer com o outro Barcats Olha aí O cara que eu peguei aqui não vai conseguir ver mais nada Acho que vai cair Vai conseguir voltar nele? Volto Então, o que que se passou? Fiquei olhando para o cara de trás Não sei se não Mas não sei se não Mas não sei se não Mas não sei se não Ok Eu vou aqui primeiro ao Spitfire Para o... Mas não sei se não Ah, eu vou no Mosquito Pode estar Ah, onde? Está ali o Speedfire, pô. Ah, não tinha visto este. Espera aí. É só um grifo. Deve ser. E vem de add-on também. Ah, este sabe nas táticas. Evitou aqui o add-on com a pink. Ele tem bem mais energia aqui, tudo é? Pois, por isso é que eu corro melhor. Ah, conseguiu. Se ele tinha mais energia, basicamente, eu consigo fazer turnfight. Ah, mas é que ele... Girou, ele só fez turnfight, né? Se ele tivesse subido um pouco mais, ele não pegava ele. Ah, sim, sim. Se ele tivesse feito um yo-yo, eu acho que não quero deixar. A Armored, lamento, mas eu estou a chegar. Aí, oh... Mauri Vargas, não sei se já deste álbum crítico ou algo assim. Vai. Por que não? Não, não, não. Não, não. Não, não. Nossa, eu estou ganhando muito dinheiro para eu tacar fogo naquele bote ali, né? E o fogo na testa ainda. Foi até colado, cara. Deu para queimar os cabelos, já. Pô, cara, jogar com o B-17512, avião ajudando, porra...